Bom dia, bom dia galera, bom dia pessoal, bom dia, seja bem-vindo aos novos inscritos no canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro em Férias, dando um tempo que nem diz outro, vivendo um pouco né, galera hoje é dia 26, sábado, agora são exatamente 11h40 da manhã aqui na Suíça, hoje um dia lindo de sol como vocês estão vendo aí, tô indo ver se compro um bacalhau para fazer uma bacalhoada com batata, cebola, mais uns trem aí, quero agradecer todo mundo aí que tá curtindo os vídeos, tá acompanhando, tá comentando e tá sempre interagindo aí, às vezes a gente faz umas brincadeiras, conversa com um, conversa com outro, eu vejo quase todos os comentários, às vezes eu não consigo responder, mas eu vejo todos, tem um pessoal aí que mandam as mensagens privadas, é ruim de entrar lá gente, eu não tenho computador tá, tudo que eu faço é através do aparelho celular, gravação, tudo é pelo celular, então eu não tenho computador, por enquanto, por opção também, porque nunca fui de fazer edição em vídeo, essas coisas nada, então eu procuro fazer mais é tudo pelo celular, deixa eu entrar aqui que eu acho que errei para cá, olha lá, então, mas a hora que der eu vou fazer um, comprar um computadorzinho aí para fazer um, mexer um pouco, então tem umas mensagens que vem ali no, no, no privado, uns comentários no privado, gente, para você comentar, é, vídeo, é, interagir no YouTube, você tem que ter uma conta, um login, senão fica, é mais ou menos assim, eu não entendo muito bem não, é, parece que tem que ter uma conta, tem que ter um login, tem que ter um Gmail, se não tem um comentário, vai lá para o spam, é, comentários que você coloca muito, é, várias vezes o mesmo comentário, ele não entra, ele não entra, ele filtra, vai para o spam, é, se você coloca link, ele vai para o spam, então ele tem, tem que estar meio ligado ali, você faz um, um, um login, daí você fica mais fácil para interagir, mas eu vejo todo mundo aí que compartilha, que comenta ali, no principal ali, ali, tem um bar ali, ó, Cachaça 51, Brasil, o nome do bar é Cachaça 51, por incrível que pareça, não tem Cachaça 51, que eu já fui lá, mas é, tem um bar ali, legal galera, só um pouquinho, então tá bom galera, um ótimo sábado para todo mundo, ótimo final de semana, um bom domingo, eu vou aqui no, no banco, pegar dinheiro para pagar as contas, né, que também tem conta aí, tem aluguel, tem tudo, coisa lá daí, vou pegar ali, pegar um dinheirinho também para fazer compra, e comprar algumas coisinhas aqui, que tá faltando em casa lá, e, um bom final de semana, uma boa Páscoa para todo mundo, e, um ótimo dia, aqui tá, tá um dia lindo de sol, maravilhoso, um sábado muito bonito de sol, e, para quem pensa que a Suíça só faz frio, tá enganado, é que faz muito calor também, é que a gente tá saindo do inverno agora, e, logo, tamo indo para a primavera e tal, é, ao contrário, são quatro horas a mais que no Brasil, também logo vai terminar o horário de verão aí, essa semana ou a próxima, não sei, tá terminando o horário de verão aqui, também tem horário de verão, daí vai dar uma diferença de horário também, vai acordar mais cedo aí, beleza? Bom final de semana, e, proteção divina para todo mundo aí, que o Papai do Céu proteja todo mundo aí, agradeço a todo mundo que tá curtindo os vídeos, tá acompanhando sempre a gente no canal, os novos inscritos que estão aí, dá uma olhada, tem muito vídeo, tem dois mil e quatrocentos vídeos, praticamente, de todos os estilos, vídeo de instrucional, vídeo de estrada, vídeo de humor, vídeo de risada, eu vou postar aí em cima aqui, vocês vão ver, vai ter um izinho ali dentro da balinha, aí você clica ali, vai ter uma playlist de vários vídeos instrucionais, tudo que você precisar saber, prexeta, colga, freio, motor, sempre tem alguma coisa, talvez um vídeo não agrade você, mas antes de criticar, falar alguma coisa, dá uma procurada que você acha outro vídeo ali. Bom final de semana, boa Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo, sem exceção, hein? Um abraço! Bom final de semana, boa Páscoa para todo mundo, sem exceção, hein? Um abraço!